Ganhe mil reais e vários prêmios participando da promoção Cozinhando com Lapada Lapada e Vianagaz. Para participar é fácil. Grave um vídeo cozinhando com a sua receita e manda para nós. Vamos publicar os 5 melhores vídeos das nossas redes sociais e com mais curtidas, compartilhamento e visualizações vai ganhar mil reais em dinheiro. Mande já o seu vídeo no nosso WhatsApp 3684 4151. Esperamos por você! Tchau!